Olá, gente! Nós vamos dar início a mais uma videoaula. Eu sou a Tisha Godinho, técnica da SEMAS. E hoje quem vai nos desfilar na nossa videoaula é a nossa garrafa de vidro. Aquela garrafa que às vezes a gente não sabe o que fazer com ela. Então hoje nós vamos dar uma ideia para vocês, tá? Então vamos lá! A técnica que nós vamos ensinar hoje vai ser feita na sacola de plástico. Vai ser essa técnica aqui, tá? Então agora eu vou apresentar para vocês o material que vai ser usado. Primeiro, a garrafa de vidro. Aí você vai utilizar o primer, tá? O primer não é uma tinta, é um produto do qual ele vai segurar essa tinta que vocês vão utilizar na garrafa. Depois você vai utilizar uma tinta. A tinta, a cor, não importa. O que importa é que você use uma tinta PVA ou a tinta de tecido, tá? E a tinta também não importa muito. Porque você pode usar a tinta PVA, você pode usar uma tinta de tecido, uma tinta de parede, uma tinta à base de água. Não importa a cor. Depois que você trabalhou e já usou esses dois produtos, claro, sempre respeitando a secagem. O primer, você basta dar uma de mão. Já a tinta PVA, você pode colocar duas de mão, sempre respeitando a secagem da tinta. Feito isso, você vai agora, você vai fazer a técnica. Você vai pegar o betume, que também não é tinta, é um produto. Você vai pegar o betume e você vai diluir ou no querosene ou na água rás, tá? Agora, é assim, gente, quem tiver problema, né, de asma, algum tipo de problema, muito cuidado. E sempre procure fazer, quando vocês forem fazer essa técnica, devido o betume ser muito forte, procurem fazer em área bem aberta, tá? Não procurem fazer, assim, algo fechado. Então, agora vamos à técnica. Tá aqui, olha. Você vai pegar o primer, tá? Então, assim, o primer, você não passa com pincel, tanto é que eu nem falei em pincel, né? Você vai pegar uma esponja, não importa a esponja, você vai depositar e você vai pintar. Olha aí, tá vendo? Você vai bater, depois você pode puxar, não tem problema nenhum. Aqui, basta só uma de mão de primer. Olha aí, você vai pintando todo o seu produto, tá? Pintou, deixa secar. Vamos dizer que a garrafa já está toda pintada, você vai deixar secar. Secou, agora você vai escolher a cor de tinta. Eu prefiro trabalhar com a tinta branca, que eu penso que ela dá um efeito melhor. Mas isso aí, gente, é como eu já falei, é preferencial. Aí você vai pegar a tinta branca, ou a PVA, ou a de tecido. Do mesmo jeito que você fez no primer, você vai fazer com a tinta. Vamos dizer que o primer já secou e você vai passar a tinta em cima, tá vendo? Dando batida ou esfregando, isso aí não importa. Deixa secar e passa a segunda de mão, ok? Passou a segunda de mão, deixou secar. Aí você vai misturar o betume, como eu falei, o meu é o querosene. Você vai colocar aqui dentro. Aí você vai misturar. Essa mistura, gente, é a cor que você quiser. Não é assim, vai ficar mais escuro, vai ficar mais claro. Olha lá, colocou. Você precisa de uma tampa. Você vai mexer. Mexeu, tá? Essa cor, gente, também não importa. É você que vai dizer a cor que você quer do seu produto, da sua garrafa. Ah, deixa eu só lembrar uma coisa pra vocês. Você pode fazer em qualquer local. Eu, quando aprendi, aprendi no gesso. Mas você pode fazer no gesso, na garrafa de vidro, na garrafa plástica, no papelão. A preferência vai ser sua. O importante é que você saiba fazer a técnica. Aí, terminou. Já passei lá o betume. Já passei o betume todo na garrafa. Já tá toda passadinha aqui o betume. Vou pegar aqui. Vou pegar na mesma... E assim, vocês protejam a mão de vocês, tá? Coloque uma luva. Aí você vai pegar o betume, olha só. Tá vendo? Ó. Você vai batendo. Terminou de bater? Dá assim mesmo, do jeito que ela tá. Você vai pegar uma sacola plástica e você vai envolver esse material todinho aqui, ó. Tá vendo? Colocou na sacola plástica. Enrole ela todinha. Não se preocupe, hein? Ou você pega o barbante ou esse fio aqui. Eu tenho esse fio, eu compro uma coisa que sempre vem esse fiozinho e eu já guardo, né? Porque a gente que recicla, a gente tem que estar guardando as coisas. Olha lá. Aí você vai envolver essa garrafa todinha com esse material. Você vai embora envolvendo, ó. Tá? Amarra todinha, do jeito que você quiser, não tem uma ordem. Terminou. Amarrou. Bem, aí você vai guardar num local onde ninguém possa bater. Num cantinho da sua parede, num local onde você... alguém não possa pegar. Depois de 24 horas, você fez o de manhã, só manhã de manhã, você vai tirar esse material. Tá aqui ela, tá? Agora você vai tirar esse material pra saber o que aconteceu. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque você não viu, né? Aí você pega uma tesoura, uma faca e você vai tirar esse material daqui de dentro. Bora lá? Vamos lá? Vamos lá. Tô acendo, tô acendo pra que ter dado certo. Bora lá, gente. Agora tem que dar certo. Se deu certo, você aplaude. Por favor, hein? Como vai ser? Essa aqui eu pintei com a tinta branca, tá, gente? Aí você vai tirar de dentro. Olha aqui a técnica. Tá? Olha aqui. Ó o quê? E aí? Merece aplauso ou não? Essa aqui eu pintei com a tinta branca. Ah, essa aqui foi vermelha. Olha a vermelha. Ficou linda também, não ficou não? A vermelha, olha aí, tá vendo? Olha lá, dá certo. Branca ou vermelha e essa daqui foi amarela. Então, olha aqui, ó. Bora lá. Agora outra. Pra você não dizer assim, ah, só dá certo com branco? Não, gente. Qualquer cor serve. Qualquer cor serve pra você fazer a sua técnica. Ah, e lembrar também, tá, gente? Agora vamos estar o mês de agosto todinho só com técnica em garrafa. Guardem as garrafas aí pra vocês fazerem as técnicas. E aí, façam comentário também, tá? Olha lá, amarela. Amarela ficou linda também, né? Então, tá aqui, tá, gente? Mais uma videoaula pra vocês verem, pra vocês aprenderem de fazer também, tá? E convido vocês pra próxima videoaula. Foi mais um trabalho da educação ambiental pra vocês, tá? Então, nos acompanhem nas redes sociais e espero vocês na próxima aula.